Muito bem, agora eu estou aqui com duas moças que idealizaram todo esse projeto desse lugar. Elas são da Inove, que é a Ana Paula e a Débora, que elas idealizaram todo o projeto desse lugar. E eu queria perguntar pra vocês como que foi a experiência de vocês montarem um ambiente como esse, porque ele ficou muito bonito, muito inovador. Eu queria que vocês me contassem, desde o projeto, desde o início, como que foi, o que vocês pensaram pra isso. Eu acho que o primeiro passo foi a gente entender o que realmente ia acontecer aqui dentro, né? Então, a partir disso, a gente percebeu que seria um lugar totalmente tecnológico, totalmente contemporâneo. E a gente quis realmente contrastar. A gente está numa estrutura de mais de 100 anos, era uma fábrica aqui, antigamente. Então, a gente quis contrastar esses dois cenários. O antigo, então, descascando as paredes, mostrando o que realmente era antigo aqui. E colocando dentro dessa estrutura o mais moderno possível dos materiais e tudo mais. Então, a gente usou muito preto, muito LED, pra combinar realmente com esse meio do e-sportes. Quanto tempo demorou, né? Da parte iniciada que vocês pensaram nele, colocaram no papel, até a parte que vocês chegaram à conclusão de formar esse lugar bonito? Quanto tempo demorou? Então, na verdade, foi tudo muito rápido, foi tudo correndo. A gente fez, acho que, em torno de um mês pro projeto e uns dois meses pra obra, assim. Confesso que até a gente entender realmente o que eles precisavam, né? Porque era um esporte que eu, pelo menos, não conhecia, né? A Napal. Então, até a gente entender o que eles precisavam, as áreas que eles precisavam, e de que forma a gente ia fazer isso dentro do projeto, foi um desafio muito grande, mas também muito gratificante poder fazer ele dentro de um espaço tão antigo como esse, assim, contar essa história, né? E o que a gente achou também muito legal do que eles trouxeram, das necessidades deles, eram esses espaços de convivência, né? Então, ali a parte da Copa se junta com a parte da arquibancada, em que eles podem estar assistindo os jogos e também interagindo entre eles ali. Vocês pensam em um dia se chamarem vocês ampliar esse lugar, talvez, estar nos projetos? Com certeza! A gente já deixou reservado o próximo galpão aqui do lado. Não, com certeza! Mas, enfim, muito obrigada, Débora e Ana Paula. E continue assistindo as nossas entrevistas aí!